Olá a todos, muito bom dia, seja bem-vindo ao primeiro workshop deste evento relacional aos dias do PRO, um evento exclusivo para profissionais que vai decorrer ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã. Caso queira consultar a agenda, pode consultar no nosso site lerouamerlame.pt e também seguir-nos pelas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Ao longo do workshop também pode colocar todas as suas questões que serão respondidas aqui em direto. E nada melhor do que o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site Começámos o nosso evento relacional com o tema Aplique o Sistema de Isolamento Térmico Exterior Éticos. Temos connosco o representante da Weber, Nuno Santos. Olá Nuno, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso evento relacional dias do PRO. Bom dia, bom dia a todos. Em primeiro lugar quero agradecer o convite feito pela Leroy Merlant, ter a oportunidade de falar convosco, com os profissionais. Vamos fazer uma demonstração hoje, uma aplicação prática de um sistema ético. Hoje falaremos de, ou aplicaremos de um sistema baseado com placas de lã mineral, no entanto, também os vamos mostrar numa parte inicial, antes de passarmos à parte prática, os sistemas que nós dispomos, que temos disponíveis para o mercado. Eu começava, se calhar, então por fazer essa pequena referência aos vários sistemas, tendo em conta que nós vamos aplicar placas de lã mineral hoje e vamos seguir todos os passos que fazem parte de um sistema, o que compõe um sistema ético, vamos falar de todos os acessórios e vamos falar, essencialmente, da forma como nós vemos a aplicação da Etics. Poderão haver outras formas, a Sangoma Portugal defende este tipo de aplicação, portanto, e vamos falar em detalhes, vamos falar em pormenores, que muitas vezes podem fazer a diferença entre o que é um sistema de Etics bem aplicado, sem fissuras, e a corresponder para aquilo que foi efetuado, ou para aquilo que é designado, para que possamos não ter problemas de fissuras, de empolamentos, ou seja, problemas frequentes que acontecem normalmente nos sistemas de Etics. Nuno, mas este tipo de sistemas tem bastantes vantagens de serem utilizados, não é? Sim, os sistemas de Etics têm sido cada vez mais utilizados no nosso país, em particular em Portugal e, em particular, também na zona norte, embora, na zona sul também já, ou por todo o país, já temos assistido a um aumento da aplicação deste tipo de sistemas. Os dados mais recentes que temos, sobre uma questão de partilha, o nosso mercado de fachadas vale cerca de 13 a 14 milhões de metros quadrados e o Etics representa quase metade destes metros quadrados aplicados em fachada, portanto, é um sistema que hoje tem uma importância enorme no que é a reabilitação e a execução deste tipo de sistemas em obra nova. Muito bem. Nuno, se calhar, mostrávamos os sistemas que vocês têm. Sim, antes de começar... Boa. Muito bem. Então, começamos pelo sistema mais aplicado, digamos, o mais comum aplicado, que é o sistema de Etics. Eu não vou agora entrar em detalhes, os detalhes falaremos na apresentação ou na aplicação do sistema em si, portanto, mas é um sistema que se baseia na aplicação de uma placa de poliestireno expandido, vulgarmente designada por EPS, portanto, e pode ter como acabamento um revestimento acrílico, que é o caso, pode ter também um revestimento mineral, um revestimento mais liso, portanto, há uma série de revestimentos também associados a este sistema. Pode ser aplicado em obra nova e também em renovação. Muito bem. Depois, passamos ao sistema Weber Therm Confort, portanto, que é o sistema, ou seja, baseado nesta placa que nós vamos aplicar hoje. É um sistema que se baseia numa placa isolante de lã mineral. Os procedimentos serão basicamente os mesmos, no entanto, tem algumas particularidades que vamos abordar também ao longo da nossa apresentação. E o tipo de acabamento também é de acordo com os acabamentos que já referimos anteriormente. Muito bem. Se quer, podemos já tirar o próximo. Temos também um sistema baseado em placas de lã de rocha, também uma lã mineral, e tem algumas particularidades, mas é em todo similar ao sistema que vamos aplicar hoje, apenas algumas particularidades, algumas diferenças da placa isolante, mas também comporta os tipos de acabamentos disponíveis na nossa gama e também pode ser usado em obra nova e em reabilitação. Se quer, aqui, todos já este. Portanto, apresenta-vos também o sistema Weber Therm Natura, como o próprio nome indica, um sistema que nós designamos como sistema amigo do ambiente. Para todos nós, a sustentabilidade deve ser uma prioridade. Exatamente. Principalmente hoje em dia temos que pensar muito no ambiente, não é verdade? Sim, e mais que uma prioridade também deve ser um valor, deve ser algo que esteja presente no dia a dia, nos nossos dias. O sistema Weber Therm Natura é composto por uma placa de cortiça. Temos também uma solução de produtos à base de cal, ou seja, libertam menos de oxicarbono, com uma pegada ambiental menor que compõe este sistema. E, neste caso, está representado um acabamento mineral também para dar continuidade à sustentabilidade do sistema. Portanto, temos aqui um sistema que é o sistema Weber Therm Keramico Leite. Como sabem, por tradição, Portugal é um país onde se aplica muita cerâmica no exterior. E nós quisemos também dar resposta a todos aqueles que pretendem um acabamento ou um revestimento cerâmico nas suas fachadas. Portanto, é possível também colar cerâmica sobre os sistemas ETIX. Obviamente, é um sistema específico. O que tenho aqui que vos mostro é o sistema Weber Therm Keramico Leite. Temos também o sistema Weber Therm Keramico Plus, que permite peças de maior dimensão. Mas temos limites, mas isso será para outras alturas. Ok. E, por último, temos aqui? Por último, o sistema Weber Therm Mechanic é um sistema que é baseado num reboco térmico. Tem como princípio, ou substituímos a placa isolante por um reboco térmico. Muito eficaz quando estamos a falar de reabilitações de fachadas antigas. Também quando temos, por exemplo, redondos, em que é mais difícil ajustar uma placa isolante. Portanto, este reboco permite fazer este tipo de trabalho. É o mais indicado. É o mais indicado. Muito bem. Para fazer este tipo de trabalho. Ok? Portanto, estes são os sistemas. Agora, passados aos sistemas, passamos já com mãos à obra. A parte prática. A parte prática. Bom, nós vamos falar sobre sistemas ETIX e, em concreto, sobre o sistema Weber Therm Confort. E, antes de mais, nunca é demais reforçar a questão da segurança. Ou seja, sempre que estejamos em obra, devemos ter os EPIs necessários. Utilizando as luvas. Nós não estamos, eu e a Tânia, não estamos com capacete, mas não estamos no ambiente de obra. Mas é importante, desde a questão do undime, desde a questão das luvas, dos sapatos de trabalho, os coletes. Temos que estar devidamente preparados e em segurança. A nossa segurança em primeiro lugar. A segurança em primeiro lugar. Sem dúvida. É fundamental. Portanto, aplicar um sistema ETIX. O que é que temos que fazer? Para onde é que começamos? Quais são as ferramentas? Nós vamos levar estes passos um a um, para que possam ficar elucidados sobre como é que nós vemos a aplicação do isolamento térmico. E, antes de mais, começamos, passo a redundância pelo princípio, e é importante nós termos um suporte o mais regularizado possível. Ou seja, é importante, o que eu tenho na minha mão é uma régua de 2 metros, normalmente utilizada para verificarmos a planimetria do suporte. Ou seja, o sistema que vamos aplicar hoje não prevê que se possa aplicar sobre uma alvenaria, seja ela de bloco, seja ela de tijolo. Ou seja, para aplicar o sistema Weber Therm-Confort, baseado em placas de lã mineral, nós temos que ter o suporte regularizado, como se pode ver nesta imagem. Por exemplo, se eu quiser utilizar um sistema baseado em placas de EPS, eu posso fazer essa aplicação sobre um suporte que não esteja regularizado. Uma alvenaria de bloco térmico, de tijolo, por aí adiante. Ok? Portanto, podemos fazer essa aplicação. Faço também só aqui uma alusão, até porque nós hoje vamos utilizar um método de colagem que é por barramento integral, ou seja, nós vamos barrar a placa toda. No entanto, se usarmos placas de EPS, podemos utilizar uma técnica de cordão perimetral. Ou seja, não tendo o suporte regularizado, como o que vemos aqui, podemos utilizar uma técnica de colagem perimetral, que é um cordão perimetral a toda a volta da placa, e podemos fazer dois cordões a meio, ou dois pontos, e podemos fazer, efetivamente, essa colagem. Essa colagem, a melhor forma de colar é mesmo essa? Se o suporte não estiver regularizado. Ah, ok. Nós entendemos que a melhor forma de aplicar sistemas ETIX é fazer uma colagem integral. Integral. Ou seja, colar a placa por barramento integral. Caso não seja possível, por questões financeiras ou por outras questões, podemos também, nas placas de EPS, e ressalvo esta nota, porque é muito importante, podemos usar também o método de colagem perimetral. E devemos fazê-lo, ou só podemos fazê-lo, sempre que, ao aplicarmos a nossa régua de dois metros na nossa parede, não tínhamos diferenças de planimetria superiores a um centímetro. Portanto, nesse caso, se tivermos diferenças de planimetria superiores a um centímetro, a parede deve ser regularizada com um reboco, antes de se começar a fazer a aplicação do sistema ETIX. Portanto, partimos do pressuposto, para o sistema que vamos trabalhar hoje, que temos um suporte já regularizado, com um reboco. No nosso caso, Weber Revedur, por exemplo, é o reboco indicado para fazer esta regularização. Temos que passar para o primeiro passo. E o primeiro passo é aplicarmos um perfil de arranque, que é este, eu tenho aqui um detalhe, nós já temos o perfil aplicado aqui na nossa parede, mas eu tenho aqui um detalhe, isto é um perfil de arranque, que obviamente, antes de começarmos a aplicar, devemos ter o nível já definido para que o perfil arranque nivelado, e o perfil é fixado com este prego bucha, que tenho aqui na minha mão. Portanto, eles não devem ter espaçamentos superiores a 30 centímetros, entre eles, no perfil. As calhas de perfil, por norma, têm 2 metros e meio, e são da espessura ajustada à placa, à espessura da placa que vamos utilizar. Portanto, fixo o perfil, como temos aqui, tem também um pormenor importante, o perfil. Ele é micro, ele é perfurado, para que as argamassas, quando façam a ligação, tenham mais facilidade em ter uma ligação. Caso ele fosse liso, a dificuldade de uma argamassa a um perfil, neste caso, seria mais difícil. Portanto, o facto de ele ser perfurado é por permitir que haja uma ligação da argamassa, para que não possamos ter problemas. Outra nota para os perfis. Quando termina um perfil, nós devemos ter sempre um espaçamento entre eles, na ordem dos 2 milímetros. E porquê, como qualquer perfil, pode ter tendência, sobre a ação do calor, a dilatar. Portanto, é importante que haja ali alguma folga, permita uma expressão. Para quando haver a dilatação. Para que não criem fissuras para quando ele dilate. Muito bom. Portanto, esse é um pormenor muito importante. Muitas vezes, e quando temos um suporte regularizado, ou seja, trabalhamos com um perfil à espessura da placa isolante, obviamente que se colocarmos a placa isolante, ela vai ficar muito à pele. Nós temos aqui uma peça, que é um espaçador, que passo também a demonstrar, que é colocado, vou fazer aqui um exemplo, não sei se depois será prático. Quer ajuda para colocar? Ok, Tânia, muito bem. Nós temos então o perfil fixo, e depois coloco por detrás um espaçador que pode ser de 3 milímetros, 5 milímetros ou de 1 centímetro. Este espaçador faz com que o perfil fique afastado e possamos ter espaço no tardós da placa isolante, para que ela possa ficar com a planimetria assegurada. Muito bem. Pronto, muito bem. Temos então o nosso perfil aplicado, temos a junta de perfis garantidas. Diria que... Passamos ao próximo passo, se calhar, não é? O próximo passo, só referir, ou mais um pormenor. Sim. É importante que o perfil não fique encostado ao solo. Pelo menos deve ter 5 centímetros de distância do solo. 5 centímetros de distância do solo. Se for menos, se calhar já não resulta tão bem. Podemos ter depois problemas de umidade por ascensão. Ok. O ponto pormenor importante que eu me esqueci de referir é o facto de, por detrás, antes da aplicação do perfil, devemos ter um suporte impremiabilizado, para que não hajam águas por ascensão capilar. Que é para não haver infiltrações? Exatamente, ou seja, imaginemos que neste caso nós temos o perfil aplicado, temos o nosso solo a 5 centímetros, mas esta parte deve ficar impremiabilizada para que não hajam águas por... Portanto, bate ali depois da impremiabilização e geralmente a dentre as fissuras. Exatamente, para que não possamos ter, não devemos nem podemos ter água por trás dos sistemas. Porque este sistema também é muito bom mesmo para isso, para não haver umidade. Sim, este sistema garante a impremiabilidade, para além do conforto térmico e acústico, que é, obviamente, das principais funções, mas também... Aumentando também o certificado energético das habitações. Obviamente que isso teremos que trabalhar com um conjunto do nosso edifício em casa, todos os pormenores são importantes, mas um ethics, pois obviamente combinamos também aqui coeficientes de transmissão térmica e resistência térmica de acordo com as espessuras do produto. Quanto mais espessura tiver o produto, maior é a sua resistência térmica, como é óbvio. Portanto, todas as ressalvas feitas, temos então a nossa parede preparada para aplicar o sistema. Queria só dar-vos aqui uma nota sobre esta placa isolante e perceberem um bocadinho o comportamento dela à água. Não sei se é perceptível ver nas imagens... Consegue-se perceber que ela repel... Ela repel a água. As gotinhas ficam todas em cima. Esta placa repela a água, portanto, não tem absorção. Embora, dizer isto, fazer esta referência, porque quando nós colocarmos aqui a argamassa, este pormenor é muito importante, porque neste tipo de placas, quando trabalhamos com lã mineral, temos um procedimento prévio. E é por isso que eu também mostrei esta parte da repelência. Portanto, outra questão importante, passa também por, antes de colocarmos cola numa placa, é importante perceber se a placa joga efetivamente na fachada que queremos colocar. Se tivermos que fazer cortes, serão feitos antes. E agora aproveito também para mostrar uma ferramenta, que é muito engraçada, para este tipo de placas. A ferramenta ideal para ajustar placas de lã mineral é uma faca deste género, que vulgarmente podemos associar com a nossa faca que temos em casa de cortar o pão. Mas é capaz de, se calhar, cortar um bocadinho melhor, não sei. Sim, esta faca é específica, é mesmo específica para este tipo de lã mineral, portanto, deixo também aqui a referência, obviamente que ela normalmente lá terá o produto referenciado, portanto, e é a faca ideal para cortar este tipo de lãs. Como nós aplicamos muitas placas de EPS, nas placas de EPS já não usamos esta ferramenta, obviamente que a ferramenta mais utilizada é um x-acto por norma, ou uma serra, inclusive... Mas, cara, não é tão preciso, não é o corte? Não é tão preciso, e inclusive para o EPS há máquinas de corte específicas para fazer este trabalho, portanto, o ideal seria sempre ter uma máquina de corte específica para a aplicação de EPS. No caso da lã mineral, é um bocadinho mais simples, nesse aspecto, basta-nos este tipo de faca, este tipo de ferramenta. Muito bem. Então nós vamos passar a aplicar a nossa placa de Weber, esta placa chama-se Weber Therm Clima 34, a placa que nós vamos aplicar. Portanto, passo aqui agora para a nossa massa, o produto indicado para este trabalho é o Weber Therm Pro, é a cola indicada para colar este tipo de placa. Obviamente, podemos ter aqui algumas mudanças ou alterações que têm a ver com o suporte. Ok. Se tivermos um suporte de base cimentosa, sim, podemos utilizar o Weber Therm Pro, e inclusive a cerâmica de pequeno formato, nomeadamente pastilha. Ok. Caso tenhamos cerâmica de grande formato ou membranas, teremos que usar outro tipo de cola. Portanto, também é importante as pessoas saberem, os profissionais, saberem o tipo de suporte, que é para saber qual a cola que devem utilizar. E adequarem a cola ao tipo de suporte que têm. Portanto, para mexer a argamassa, nós temos aqui um misturador, e aqui o misturador é uma ferramenta importante. E porquê? É uma ferramenta importante porque convém ser um misturador profissional, estou aqui a mostrar um, e também que tenha um ajuste de rotação. Inicialmente, começamos com uma rotação mais baixa, a mexer a argamassa, e podemos sempre ajustar a rotação. Na amassadura deste produto, usamos entre 5 litros e meio a 6 litros de água, e é importante termos uma amassadura até que não tenhamos grumos. Portanto, mexemos com a misturadora até termos uma mistura homogénea e sem grumos. A partir daí, está a argamassa pronta a aplicar. Muitas vezes fazemos isto um bocado por olho, mas é recomendável que tenhamos sempre uma medida exata de água, um balde com o medidor. Com o medidor para poder saber a quantidade de água, do pó. Exatamente, a quantidade de água, correto. Muito bem. Nuno, temos aqui a primeira questão que tem a ver mesmo com as colas. Alguma estratégia especial para aplicar as colas nas placas? E qual é que é a quantidade? Sim, nós vamos aplicar, vamos demonstrar esse tema, sim. Há uma técnica para aplicar a cola nas placas. Começo já por dizer que a cola deve ser sempre aplicada na placa. Na placa isolante. E não na superfície. E não na superfície, porque os testes que nós fazemos, testes de pull-off, por exemplo, sempre que a cola é aplicada na placa, os resultados de aderência são muito superiores. Portanto, a cola deve ser sempre aplicada na placa. Há quem utilize uma técnica de colagem mista, coloque cola na placa e no suporte, pode-se fazer, não há qualquer tipo de problema. Mas na placa, sempre. Esse é um princípio. A técnica, já vamos falar, e como é que vamos garantir a espessura? Muito bem. Nós conseguimos garantir a espessura trabalhando com um pente normalmente de 10 milímetros. Ou seja, é dessa forma que nós garantimos uma espessura uniforme e a espessura recomendada sobre a placa. A placa. Ok? Acho, penso que respondi à questão, mas vamos também depois exemplificar. Portanto, eu vou buscar aqui a nossa placa, que vamos colar. Antes de colocar a cola, vou verificar, portanto, eu quero que ela assente aqui. Verificar a medida. Verificar se ela assenta, se ela joga, pode jogar mais de uma maneira, pode jogar melhor de outra. Portanto, eu posso fazer este ajuste. Ok? Portanto, e ela assim está perfeitamente ajustada. Agora, já podemos mesmo passar para a parte da aplicação da cola. Para a parte da aplicação. Quer dizer que nós vamos colar cola nesta superfície. Exatamente. Ok. Quer ajuda, Nuno? Eu posso ir buscar? Eu vou só. Eu depois exemplifico já a parte da colagem. Uhum. Aqui um pormenor muito importante. Quando falamos de placas de lã mineral, antes de colocarmos a espessura adequada, devemos fazer sempre um barramento muito prensado na placa. Portanto, tem que ser com mais força, é isso? Com mais força. Para quê? Para, precisamente, romper aquela repelência, aquela resina que tem a placa superficialmente. Ok. E assim aumentamos a aderência. Porque se eu colocar um bocadinho de cola aqui, sem a pressionar, eu levanto, e ela não fica, praticamente, não fica aderente. A aderência é muito baixa. Baixa. E depois vai condicionar a aplicação e durabilidade também, não é? Exatamente. Ou seja, a aderência não é tão elevada. Exatamente. É uma aderência menor. Ok? Portanto, eu desgasto esta primeira superfície com a parte lisa da talocha. Portanto, eu estou a usar uma talocha de inox, que são as talochas recomendadas, com um dente de 10 milímetros. Portanto, é a talocha recomendada. É a talocha recomendada. E a medida também é recomendada, 10 milímetros. Exatamente. E é desta forma, respondendo à questão que nos colocaram há bocado, que nós garantimos a espessura. Ok? Ok. Exatamente. Portanto, rompendo esta primeira camada, portanto, eu agora vou... Fazer a espessura. Colocar a espessura correta. Precisamos de um bocadinho mais de cola. A forma de eu garantir a espessura e de uniformizar é passar o pente. Se eu passar a talocha dentada, eu tenho uma espessura uniforme por toda a placa. E já fica a ficar aqui as espessurazinhas aqui à amostra. E a espessura, podemos depois mostrar, se calhar. Sim. Vamos passar aqui. Portanto, e temos a nossa espessura garantida, que normalmente anda nos 10 milímetros, e depois, de batida, passa para os 5, 6 milímetros. Muito bem. Portanto, vamos passar a colocar a nossa placa. A placa é encostada. E depois, um pormenor muito importante. Devemos usar uma ferramenta, que pode ser uma talocha deste género, que abranja a maior área possível. Ok? Para quê? Para nós batermos bem, é importante batermos bem a placa, para que a cola esmaga. Ah, ok. No exterior, como nós passamos o pente, a cola esmaga. E vai ajudar na aderência da superfície. E vai ajudar na aderência da superfície. Muito bem. Nuno, aqui temos aqui uma questão. Na reabilitação, a parede deve ser limpa com antifungos? Se existirem fungos, por exemplo, e aí falamos mais de arrefecimentos minerais, sim. Nós temos um agente antifúrgico, que é o Weber Antimousse, que podemos pulverizar na parede. Na superfície. Mas, numa reabilitação, esse é um pormenor fundamental. Eu não falei muito da preparação de suporte, mas termos um suporte limpo é fundamental neste tipo de sistema. Sempre, para qualquer coisa que iniciamos, é sempre importante limparmos as superfícies. E se falamos de reabilitação, torna-se ainda muito mais importante. E porquê? Não podemos ter sujidades, não podemos ter, por exemplo, em situações de botão desconfrantes, tudo o que possa dificultar a aderência das argamassas ao suporte, deve ser, como é lógico... Tudo sempre bem limpo, antes de iniciar qualquer reabilitação. Se calhar, só por uma questão de mostrar, vou remover esta placa. Portanto, para perceberem a transferência que foi feita entre cola e suporte. Nós temos de ter uma transferência bastante eficaz, que é este processo que vai garantir a aderência ao suporte. E que também tenha a sua durabilidade, não é? E que também tenha a sua durabilidade. Muito bem. Portanto, temos a nossa placa colada, a primeira placa. No que diz respeito às placas, e temos aqui mais uma placa, que podemos também aproveitar já para colar. Depois já há como medida feita. Para depois mostrar o pormenor do contrafiado. Muito bem. Ou seja, podemos já colocar aqui. 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 Nuno, vou aproveitar também, temos aqui mais uma questão, de quem está a assistir. Que tipo de cola deve ser utilizada na aplicação no rebocariado, grosso e pintado? Nesse caso depende muito do tipo de pintura. Se for uma pintura, digamos, plástica, uma pintura normal, podemos aplicar com o Therm Pro, com o Weber Therm Pro. Se for uma pintura mais, digamos, mais membrana, devemos usar a cola Weber Therm Flex-P. É mais resistente. Tem mais aderência. Outro pormenor que eu não referi, por exemplo, neste sistema, neste sistema, é importante removemos a cola que está a mais. O excesso, que é para não... O excesso. Quanto mais cola haver, depois não ajuda nada em si, não é? Exatamente. Opa, está ótimo. Ótimo. Temos aqui, vou mostrar se calhar também para lá, os 10 milímetros de espessura. Aproveito também para dizer a quem estes profissionais que estão lá em casa, a seguir-nos e a ver aqui este workshop. Podem colocar todas as vossas questões. Nós vamos responder tudo aqui em direto. O que não conseguirmos, no fim do workshop, responderemos a todas as questões. Portanto, esteja à vontade. O Nuno, como tem feito até agora, vai responder a tudo. Também não convém se calhar ficar estes excessos assim, ou só ver, não há problema, consegue-se limpar com facilidade. Não há problema, obviamente que, dado o espaço que temos aqui reduzido... Mas numa obra consegue-se limpar com mais facilidade, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. E temos uma banca liberta de ferramentas. Exatamente. Agora estamos aqui a desmostrar, é verdade. Portanto, temos então a nossa placa colada. E o que é que se deve fazer sempre na colagem de placas? Elas devem ser sempre contrafiadas. Ou seja, nós colocamos com uma placa, começamos com uma placa, e devemos fazer sempre um contrafiado. Ou seja, arrancamos com uma placa, uma segunda placa, e a placa de cima deve contrafiar. Os profissionais sabem perfeitamente o que é que quer dizer isto. Portanto, tem de ter muita atenção na aplicação. Depois, de coladas as placas, temos de ter uma questão em... Atenção um pormenor, que é a questão se tivermos vãos. Ou seja, na questão dos vãos, muitas vezes nós até podemos ter que repensar o nosso início, porque não convém, portanto, esta amostra que nós temos aqui é uma amostra, não convém que as placas, ou que fiquem juntas entre placas, nos cantos dos vãos. Como sabem, os cantos dos vãos são zonas sempre com alguma tendência a fissurar, e normalmente temos fissuras deste género. Portanto, é importante que nos cantos dos vãos, nós, se for necessário, começar o sistema, por exemplo, com meia placa, para quê? Para que não coincidirem o assentamento de uma placa com o canto do vão. E no canto do vão, o que nós devemos ter é uma placa que nós chamamos de aplicada em L, ou em pistola. É uma placa que não pode ter aqui juntas, ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, se calhar mais prático. Eu tenho aqui esta placa, esta placa tem que ser colada assim, eu tenho que fazer aqui o corte do vão, que é para ela abraçar o vão todo, sem ter juntas aqui no canto dos vãos. Muito bem. Isto é uma coisa que se consegue ver antes de iniciarmos a aplicação? Vou dar um exemplo. Estas placas têm 1,20 m por 60, no caso a lã mineral. Portanto, 1,20 m por 60, se eu tiver uma janela a 1,20 m, por exemplo, da altura, obviamente que ali vai coincidir uma junta. Pois. Portanto, eu posso reduzir para metade a placa, arrancar com uma placa, por exemplo, a 30 cm, para não coincidir essa junta com o vão. E fazer o ajuste. Com o vão. Muito bem. Ok. Qual é que é o próximo passo? Muito bem. O próximo passo, no caso das lãs minerais, as placas têm que ser sempre, temos que colocar sempre uma fixação mecânica. Ok. E este é um tema muito debatido quando falamos de ethics. A fixação mecânica é ou não obrigatório, é ou não necessário. Na sua utilização. Na sua utilização. O que é que nós defendemos? E escrevemos sobre esse tema. No caso de placas que não sejam EPS, que não sejam EPS, é sempre obrigatório colocar buchas de fixação. Sempre. Ok? Independentemente do suporte. Ok. No caso do EPS, desculpem, no caso do EPS, podemos não colocar fixação mecânica. Pode ser optado pelo profissional. Exatamente, em alguns casos. Ou seja, sempre que o revestimento, o sistema não comporta, ou não esteja previsto a aplicação de cerâmica, vestimentos pesados, por exemplo, ou em reabilitação. Lá está aquela pergunta que também foi feita há pouco pelo profissional que nos colocou. Ou seja, fixação mecânica com placas de EPS, flaca que tenho aqui, em obra nova, em obra nova, só em casos que tenhamos revestimentos pesados associados, cerâmica, nomeadamente, ou em caso de reabilitação, se tivéssemos um suporte que não seja uma alunaria ou um reboco. Muito bem. Ok? Há aqui também uma exceção, que é, por exemplo, moradias ou edifícios situados em zonas de muito ventosas, de grande altitude. Aí, acima dos 10 metros, devemos fazer essa fixação. Ok? Pronto. Tendo as nossas placas coladas, passamos, então, à parte da fixação mecânica. Para isso, teremos que recorrer à utilização de um burbiquinho. Ok? Eu já tenho aqui um furo feito, portanto, previamente nesta placa, mas a broca deve ter um diâmetro adequado ao diâmetro da bucha que vamos aplicar. Portanto, e fazemos um furo, ou seja, onde é que nós fazemos, onde é que nós aplicamos a fixação mecânica? Sempre que haja encontros de juntas de placa. Ok. Ok, portanto. E, neste caso, nesta, nesta? Nesta, nesta, não sei se é perceptível a ver, e aplicamos sempre uma ou duas buchas. Se aplicamos uma, aplicamos a meio da placa. Ok. E se aplicamos duas, vimos mais ou menos ali um termo intermédio e aplicamos duas buchas. Portanto, outro pormenor, portanto, depois de nós furarmos, nós furarmos com o burbiquinho, como é óbvio, as buchas têm o tamanho, de acordo com a espessura da placa. A espessura da placa, exatamente. Ok. Portanto, e, depois de furarmos a nossa parede, aplicamos, então, uma bucha e, no caso das lãs minerais, temos de recorrer a um acessório extra. Muito bem. Ou seja, e este acessório extra é esta anilha que temos aqui e que vamos colocar aqui onde nós temos o nosso suporte, a bucha tradicional, que é a bucha usada, por exemplo, em sistemas com EPS. Não sei se quer que eu agarro para vê-lhe lá em casa, enquanto... Ok. Colocamos a anilha, colocamos a bucha, ok? Nuno, depois de precisares, tens aqui um bocadinho de papel. Ok, ok. Por causa das colas aqui também. Exatamente. Ora, e temos um maço. Portanto, e depois, temos a nossa bucha, e com o maço, vamos bater no prego. Ok? Portanto, este promenor é muito importante. E é este o esquema de aplicação da bucha no suporte. Podemos experimentar e ligar o barbequim. Temos. Força. e o procedimento é literalmente este. Temos outra questão, que é a questão da taparmos a bucha. Que é para não ficar visível. Exatamente. Um dos problemas mais comuns neste tipo de sistemas é quando as buchas ficam muito saídas do sistema. Para fora. Para fora. E porquê? Porque, como normalmente os barramentos que nós aplicamos são barramentos delegados, armados, muitas vezes não têm a capacidade para cobrir a bucha. Portanto, é importante que a bucha fique bem metida, bem presa. Que é para depois conseguir tapar com facilidade. Exatamente. Que é para depois conseguimos tapar com facilidade. Ok? Portanto, esta bucha nós podíamos era só vamos fazer aqui só uma uma experiência porque ela nós tivemos que a cortar. Ok, é isto. relembro uma vez mais lá para casa que pode colocar todas as suas questões onde responderá aqui em direto e continua aí desse lado a acompanhar-nos. depois de aplicarmos a bucha é importante taparmos a cabeça da bucha. Esta argamassa deve secar antes de aplicarmos depois o barramento. o aspecto mais ou menos normal é este. Portanto, temos aqui a bucha tapada. Pronto. Aplicadas as buchas passamos ao próximo passo que é a aplicação de todos os acessórios envolventes. Se calhar, Nuno, antes de passarmos ao próximo passo temos aqui uma questão. Pode-se aplicar as placas diretamente em cerâmica como a casa dos anos 80 revestida às oleias? Portanto, é uma pessoa que não é profissional mas gostaria de... podemos aplicar sob um revestimento cerâmico. Temos é que adaptar a cola a esse revestimento cerâmico. Portanto, deixamos de utilizar o Weber Therm Pro e passamos a utilizar o Weber Therm Flex P. Portanto, ter sempre atenção a cada superfície e utilizar as escolas específicas. Perfeito. Muito bem. Portanto, a partir daqui vou começar a mostrar um conjunto de acessórios que estão associados a esse sistema. Desde logo, e começo por um dos principais, que é o nosso perfil de esquina. Portanto, este é um perfil de esquina que tem como função reforçar as esquinas do sistema. portanto, neste caso, nós temos aqui uma esquina de sistema e temos já este perfil aqui aplicado. Portanto, ele é aplicado desta maneira e é um perfil de esquina. Ele vai reforçar todas as esquinas dos sistemas, nomeadamente para questões de impacto e como temos também o contrafiado das placas, temos ali uma resistência superior que é dada por este perfil. Muito bem. Ok? Portanto, é um perfil elementar. Mas é para ser sempre utilizado em todas as esquinas? Todas as esquinas é utilizado o perfil de esquina. Muito bem. Ok? Em alguns casos particulares, imaginemos que temos uma esquina em que o ângulo não é de 90 graus. Existe também um perfil de esquina que é ajustável. Se eu tiver um ângulo superior ou um ângulo inferior, eu tenho sempre uma solução que é um perfil de esquina que é ajustável. Eu consigo ajustar este perfil. A qualquer ângulo? Qualquer ângulo, seja o superior ou inferior. Ele ajusta-se bem. Exatamente. Muito bem. Podemos também muitas vezes necessitar de um perfil de junta de dilatação. Imaginemos que existe, ou seja, mesmo com sistemas ETIX nós temos que respeitar as juntas existentes nos edifícios. Se existirem, há um perfil específico que é este perfil que eu passo a mostrar e que é aplicado na placa isolante só uma nota. Antes dos perfis antes da aplicação dos perfis nós devemos ter sempre a argamassa primeiro. Nunca devemos um dos principais erros que cometemos em aplicações de sistemas ETIX é muitas vezes colocarmos quer a própria rede que vamos já aplicar de seguida ou os perfis porque é mais fácil nós colocamos logo e depois colocar a argamassa. É uma técnica completamente errada. Muito bem. E porquê? Porque a rede que tem a sua função como fica encostada ao nosso material isolante não fica a fazer rigorosamente nada. Portanto, é importante que ela esteja embebida nos barramentos da argamassa para fazer a sua função. Muito bem. Ok? Pronto, muito bem. Depois, outro perfil que também deve e pode ser utilizado é um perfil de remate com janela. Ou seja, este tipo de perfil é um perfil muito específico e tem uma particularidade. Eu não sei se vai dar para se verificar, mas ele tem uma ligeira esponja aqui atrás em que nós tiramos e ele cola. A fitinha da cola. Tiramos uma fita e ele fica automaticamente com uma cola e esta cola é colada no caixilho. Ok. Ou seja, se eu tiver aqui um caixilho este perfil cola no caixilho não é? Ele fica colado. A minha placa é zuante que está deste lado obviamente e depois eu faço o remate aqui e quando terminar o remate e este pormenor é muito importante eu corto o perfil e o remate com o caixilho fica perfeito. Muito bem. Fica perfeito. Ok? É um bom perfil que torna o trabalho e o remate muito mais perfeitos e eficazes. Exatamente. Exatamente. Pronto, em termos de perfis penso que está tudo... Ah, falta só também um perfil importante que é o chamado perfil de pingadeira. Ou seja, normalmente este perfil é aplicado sempre que tenhamos avançados e porquê? Para que a água que corre pela fachada não faça retorno na nossa estrutura nos nossos avançados. Ou seja, este perfil ao ser aplicado por exemplo neste avançado ok? E depois as argamassas rematam aqui e ele não permite que a água recue. Portanto, a água corre pela fachada e sai pelo perfil. Ok? E para terminar uma peça também muito interessante que é um perfil de canto de remato com canto. Com canto. Como nós podemos ver aqui num sistema de ethics para além do perfil de esquina nos cantos e para além daquele promenor que eu referi de termos uma placa em L ou seja, sem juntas alinhadas com o vão nós temos também que fazer um reforço normalmente ou vulgarmente faz-se com um penso de rede colado a 45 graus que está aplicado aqui. Não sei se é perceptível mas está aqui aplicado. Está aqui aplicado este penso. Nós temos um perfil já próprio. Portanto, é este perfil de canto em que nós com a argamassa como é óbvio colocada aplicamos este perfil e ele faz-nos logo abraça logo todo o canto. Muito bem. Estes perfis são todos utilizados pela técnica que vamos agora aplicar para a Weber ou pode ser utilizado ou a pessoa pode utilizar essas redes sem ser com os produtos Sim, todos os acessórios são digamos generalizados ou seja, fazem todos parte dos sistemas ETIX devem ser utilizados na nossa opinião e podem ser utilizados em qualquer sistema de ETIX podem e devem, não é? Ok? Muito bem. Temos então os nossos perfis aplicados temos os nossos cantos reforçados temos as nossas placas coladas temos as nossas placas luchadas portanto, estamos prontos para o próximo passo e no meu ponto de vista um dos mais importantes que é a aplicação do barramento delgado armado Ok? Este barramento por norma tem uma espessura que pode variar entre os 4 a 5 milímetros e tem um pormenor muito interessante que é a rede que nós incorporamos deve estar a meio do barramento Muito bem. Ok? Um dos pormenores ou um das patologias que nós mais verificamos verificamos e para a qual nos solicitam mais é precisamente problemas de fissuração e em muitos casos esses problemas estão sempre associados à questão da má incorporação da rede que vamos aplicar. Portanto, todo o sistema aplicado desta forma vai fazer com que não haja problemas futuros? Sim. Obviamente partimos desse pressuposto e tudo indica que sim cumprindo todos os passos não temos problemas. Não temos problemas. Muito bem. Portanto, este é o tipo de rede que nós aplicamos é uma rede de 160 gramas portanto, é uma rede de fibra de vidro que vem em rolos podem ser de 50 metros podem... Os nossos são de 55 metros ou seja como nós e ela tem uma marca dos dois lados que é para ajudar no corte também mas neste caso não. porque nós devemos fazer sempre uma sobreposição de 10 centímetros entre redes e o facto de ela ter aqui a marca permite com que eu saiba onde é que eu tenho que fazer a sobreposição da rede. Ok. Portanto, um dos erros e reforço este tema mais comuns e que não se deve fazer e se alguém vir a fazer isto nós não recomendamos e obviamente aqui somos sempre nós a recomendar exatamente é por exemplo o que se faz que é encostar a rede ao suporte e colocar massa neste momento e fica assim ou seja o que é que vai acontecer a rede fica encostada à placa isolante a massa fica para fora da rede portanto e temos tendência a fissurar não temos a rede incorporada a fazer a sua função muito bem ok portanto eu vou começar vou passar a colocar aqui massa e depois também explicar um promenor interessante se entretanto quiser ver aí mais alguma situação porque eu vou demorar aqui um bocadinho portanto aconselho a todos os profissionais sempre a fazerem a aplicação sempre de forma mais correta possível também para os sistemas durarem mais tempo e fazerem sempre as funções ideais não ter umidade e também ter a parte de acústica exatamente ora muito bem nós temos aí uma talocha dentada exatamente nós usamos duas talochas não são diferentes são iguais mas com espessuras diferentes do dente normalmente para colar usamos uma talocha de 10mm precisamos ali de alguma espessura foi a que utilizámos para fazer o barramento normalmente podemos usar uma talocha de 6 a 8mm muito bem no caso da lã mineral porque temos uma particularidade nós não conseguimos como fazemos no EPS com uma ferramenta deste género desgastar ou seja eu colo as placas de EPS e depois posso fazer alguns ajustes desgastar algumas partes ou porque a placa por algum motivo não está bem algum problema que haja com a placa eu posso desgastar o suporte no caso das lãs minerais eu não consigo fazer isso pois e como eu não consigo fazer isso o que é que eu tenho que fazer tenho que utilizar um pente ligeiramente superior para deixar um bocadinho mais de argamassa para que possa garantir então uma melhor planimetria muito bem nesse caso é recomendado entre 6 a 8mm exatamente é também colocada com pressão como fizemos à poca cola sim sempre dessa forma para sim sempre a desgastar sempre a desgastar eu estou a romper aquela primeira fase da lã mineral para tirar também o chefe de cola não é não neste caso é para romper a aderência porque temos que colocar mais cola a cola depois a espessura será garantida pelo pente muito bem ok e agora é que vou colocar mais argamassa que taking a lanates de fog e e e e e e Portanto é importante a superfície ficar toda com a cola, tudo bem? Sim, ou seja, sem nenhuma zona sem cola, certo? Sem nenhuma zona sem cola, exatamente. É muito importante. Tentar assim ao máximo tapar tudo. Portanto, e eu agora, depois de espalhar a cola, vou garantir a espessura e uma uniformidade de espessura com os dentes. E com o pente. Temos aqui toda a espessura. Exatamente. Portanto, e agora, olha a nossa colher está aqui. E vamos passar a aplicar a rede. Um pormenor. A rede normalmente, como vem no rolo, tem um formato... Ah, fica mais arredondado, pois. Arredondado. Nós devemos colocar a parte arredondada sempre para a fachada. Porquê? Porque se colocamos ao contrário, com o passar do tempo, enquanto avançamos com o trabalho, ela tem tendência a descolar nas pontas. Depois vai caindo. Abre. Ok? Portanto, fazemos a aplicação deste género. Muito bem. Portanto, a Tânia vai-me ajudar. Vou sim, senhora. Vamos encostar a rede. Ela tem que ficar bem esticada. Ok. Ok. Pronto, temos a rede aplicada e depois aqui é um dos pormenores mais interessantes. Muitas vezes nós cansamos-nos muito a apertar a rede. Pois. Ou seja, e só estamos a fazer com que vamos retirar cola e vamos encostar cada vez mais a rede à placa isolante. A técnica aqui é, nós encostamos a rede e digamos que apagamos. A rede tem que ficar praticamente toda visível. Estes tipos de técnicas é o mais importante que é para... É o mais eficaz. Eficaz. Ok? Portanto, a rede tem que ficar praticamente toda visível. Ok? Portanto, este é o trabalho que deve ser feito. É o trabalho perfeito que fica... Desta forma. E fica... Sobre, obviamente, que depois temos aqui tudo processos de secagem. Claro. Neste caso, assim que a argamassa tenha alguma consistência, podemos aplicar a segunda camada. Mas tem que esperar mais ou menos quanto tempo de secagem. Assim que a argamassa... Obviamente depende um bocadinho dos fatores climatéricos. Se está muito calor. Se está mais feio. Quando percebermos que a argamassa está a ganhar alguma consistência, podemos aplicar a segunda mão. Normalmente faz-se no dia seguinte. Para se garantir... Sim, porque vamos avançando com o trabalho. Claro. E depois estamos focados em colocar a rede e depois vamos avançando. Nunca se esqueçam é da sobreposição dos 10 centímetros. Se nós agora colarmos uma nova rede, nós temos que fazer aqui uma sobreposição de 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. Portanto, a própria marca já traz esse efeito. Que é para ajudar-nos a calcular o... O facto da nossa rede ter 1,10 metro permite-nos ter uma área útil de aplicação de 1 metro. Porque normalmente as redes têm 1 metro. E como temos que sobrepor 10, temos uma área útil de 0,90. A nossa rede tem 1 metro e 10 precisamente para termos ainda mais alguma produtividade ou rentabilidade no trabalho. Portanto, aqueles porforados do perfil vai precisamente fazer com que ela consiga aderir a argamassa. Consiga aderir aqui. Portanto, e temos a nossa primeira camada de rede aplicada. No caso das lãs minerais, e só no caso das lãs minerais, recomendamos que sejam aplicadas 3 camadas. Esta camada, mais duas camadas. Ou seja, esta deixa secar, mais outra deixa secar, mais outra. E outra. E porquê? Porque lá está. Nós não conseguimos desgastar para dar ali alguma planimetria às placas isolantes, então temos que garantir ali mais alguma espessura. Especuladas. Especuladas. Portanto, agora este promenor, desculpem-me estar sempre a frisar, mas é muito importante, porque quando nós somos chamados para ver determinadas patologias, raramente, ou não é raramente, há muita gente, há muitos profissionais a trabalharem bem o sistema, mas quando há problemas, por norma, associados à fissuração, é porque a rede está muito encostada ao suporte, à placa isolante, e não está a meio dos barramentos para garantir a função para que ela é desenhada. Portanto, é importante, como estivemos vindo ao longo do workshop, dizer que é importante fazermos os passos todos mesmo bem feitos para dar mais durabilidade e não haver problemas futuros. Obviamente. Queria só fazer referência a uma rede também de fibra de vidro, mas uma rede que é uma rede reforçada. Muito bem. Ou seja, normalmente aplicamos uma rede de 160 gramas, no entanto, temos uma rede, que é a Weber Terno, uma rede de 340. Muito bem. E que nós aplicamos quando, ou seja, não diria problemas ou desvantagens, mas sabemos que o sistema X, por norma, é frágil mecanicamente. Sim. Ou seja, e uma das formas de contornarmos essa menos-valia, se assim podemos chamar, é nós podemos utilizar uma rede reforçada. Ou seja, ao utilizar uma rede reforçada, o que é que eu vou fazer? Tenho uma rede mais forte e vou aumentar a espessura de argamassa. Ao aumentar a espessura de argamassa, tenho uma resistência maior. Portanto, normalmente este tipo de trabalho pode fazer-se e deve-se fazer, por exemplo, em zonas acessíveis. Se eu tenho uma zona que é acessível, eu devo aplicar uma rede reforçada para garantir um reforço maior nessa zona que possa ter problemas por esse efeito. Depois também, o barramento das colas também é feito entre redes. O barramento das colas, ou seja, nós colocamos um barramento, aplicamos a rede e um novo barramento. Um novo barramento. Podemos também, muitas vezes, e também é uma técnica que se pode utilizar, que é, se queremos um reforço e não temos uma rede reforçada, fazemos uma dupla camada de rede. Portanto, eu agora, sobre esta camada, se quisesse garantir um maior reforço, não tendo uma rede reforçada, podia refazer novamente este passo e incorporar mais uma rede. Para garantir que... Mais resistência. Mais resistência. Muito bem. Ao impacto. Essencialmente, estamos a falar de resistência ao impacto. Se não, utilizamos essa reforçada que faz o trabalho por um passo. Faz um efeito melhor, exatamente. Eu vou colocar só o segundo barramento, obviamente que eu não o devia fazer nesta fase, mas só para nós termos depois o que é o aspecto final. Só para conseguirem ver como é que fica o resultado. É importante deixar alguma camada de massa nestes barramentos, não é tirá-la. O objetivo não é tirar a argamassa que está na parede. Preenchendo sempre toda a rede. Sim, exatamente. Muito importante. Nuno, vou aproveitar enquanto aplicas para fazer aqui. uma questão. Portanto, nós explicámos como é que tapávamos as buchas, mas não como é que tapávamos buracos neste tipo de sistema. É da mesma forma? Existe uma técnica diferente? Neste tipo de sistema é importante. Imagino que por algum motivo a placa não... Temos uma falha, temos um corte. Exato. É importante preenchermos com a própria placa. Ou seja, fazemos um corte. Tentar na placa taparmos o buraco existente. O buraco existente taparmos... Ou seja, é importante neste caso nunca termos placas com menos de 20 centímetros. Ok. Ou seja, mesmo se eu quiser fazer um remate, tenho que garantir ali pelo menos 20 centímetros de placa. Quando falamos de EPS é mais simples. Porquê? Nós temos uma espuma de poliuretano de baixa expansão que pode ser usada para preencher precisamente esses espaços. que muitas vezes é usada até para uma placa que não tem uma planimetria tão assegurada que, portanto, há ali alguma... Ah, ainda bem que fizeram essa questão porque há aqui um pronome muito importante. Boa. O que nós não podemos fazer e é de todo... Não é recomendado. Vamos já frisar, não? Frisar. É, por exemplo, termos, por exemplo, uma junta entre placas e preencher esta junta com argamassa. Pois. Isso. Podemos preencher, por exemplo, com uma espuma de poliuretano de baixa expansão. Podemos preencher esta falha. Com argamassa não porque ela depois entra dentro da... Argamassa entra. Da fissura, não é? Não fica com sustentabilidade. Pois. E depois fissura. Mais tarde vamos ter ali uma fissura. Vamos ter problemas. Portanto, evitar sempre os problemas. Exatamente. Vamos ter ali uma fissura. Portanto, é uma excelente questão. No que diz respeito à lá mineral, é um bocadinho mais complexo. Porque, ou seja, sendo um produto com uma excelente reação ao fogo, não vamos estar a colocar espuma de poliuretano. Portanto, e basicamente é essa a função. Só terminar aqui o... Claro. Temos uns minutinhos. Não sei se, entretanto, quer dar alguma dica mais importante para ficar também registrada aqui no workshop. Aproveitar os nossos últimos minutos. A dica nos sistemas de ethics é falar um bocadinho, ou seja, é quase um conselho. Nós nunca sabemos tudo, estamos sempre a aprender. Claro. E o que não quer dizer que tudo o que nós tenhamos dito aqui hoje, que seja uma regra. Nós vivemos o sistema, ou vemos o sistema desta maneira. Portanto, e eu acho que as pessoas, a dica que eu posso dar é, aconselhem-se. Procurem junto das marcas, seja a nossa, seja outra marca. Claro. Procurem fazer o procedimento de acordo com o que as marcas recomendam. Recomendam sempre. E isso é uma forma de evitarem problemas no futuro. Portanto, a dica que eu deixo e com 20 anos de trabalho nesta área é mesmo esse. Temos muitos bons trabalhos, há muitas empresas a trabalharem bem, mas todos estamos a melhorar. Eu posso dar, por exemplo, uma nota. Há 10 anos atrás, nós, Sangoban, por exemplo, recomendávamos a colagem por pontos, nas placas DPS. Pois. Portanto, o que não quer dizer que quem recomende esteja errado. Nós não recomendamos. Nós recomendamos por cordão perimetral. Isto também é fruto da evolução e de aprendermos e de problemas. Claro, e as técnicas levam sempre a evolução. Exatamente, e vamos evoluindo. Portanto, não quer dizer que quem recomende esteja errado. Terá que se responsabilizar por isso. Nós, em suportos não regularizados, nas placas DPS, cordão perimetral e dois pontos de cola na placa. Portanto, temos o nosso barramento feito. Temos o nosso barramento feito. Muitas vezes, não há problema que fiquem até alguns vincos. Assim que a argamassa secar, eu até com a talocha de inox facilmente raspo. Para ficar mais lisinho. Portanto, não há esse tipo de problema. É muito importante deixarmos mesmo a espessura correta da argamassa. Muito bem. Portanto, e a partir daí, outra nota. Falta-nos só ir para a parte do primário e acabamento. Muito bem. Ok? Agora temos só, já temos poucos minutinhos aqui para terminarmos o workshop, mas pode... Só dar algumas notas. Só temos mais cinco minutinhos. Passados três dias da última camada, podemos aplicar o primário, que está aqui exemplificado. Muito bem. Deve ser aplicado um primário. Ok? E, passadas 24 horas da aplicação no primário, o acabamento decorativo... Então, o tempo de secagem no primário é 24 horas. O tempo de secagem no primário é, no mínimo, 24 horas. Passadas estas 24 horas, podemos aplicar o revestimento decorativo. Muito bem. O revestimento decorativo tem só alguns pormenores, que também são muito importantes. Nós temos em várias granulometrias, há quem queira ligeiramente mais fino, um bocadinho mais espesso, portanto, mas temos um produto que permite aplicar, ou ser aplicado em cores intensas, sobre sistemas de ETIX. Mesmo próprio para este tipo de sistema. Ou seja, as cores escuras têm um problema de... um problema não, uma característica. Absorbem muito calor, têm coeficientes de absorção de calor elevados. E esse coeficiente de absorção de calor elevado pode, muitas vezes, fazer com que estes esbarramentos não suportem e entrem em estresse térmico e fissurem. O produto que nós temos, que se chama Weber Plast Decor Plus, tem uma tecnologia que reflete os infravermelhos. Ao refletir, não aquece tanto e pode ser aplicada em sistemas de ETIX. Muito bem. Portanto, de uma forma geral, penso que abordamos todos os passos necessários para uma boa execução de um sistema de ETIX. Muito bem. No entanto, ficamos também disponíveis para qualquer questão que nos queiram colocar. Claro, claro, claro. E caso tenham algumas dúvidas, nós também. Sim, sim. Desculpe, só mesmo para terminar. O acabamento decorativo. E estas duas ferramentas são muito importantes. Uma talocha de inox para aplicar o acabamento decorativo. Ok? E uma talocha de plástico, semelhante a esta, para que nos permite fazer o acabamento. Muito bem. Do grão. Portanto, são duas talochas muito importantes. São duas talochas muito importantes também para a aplicação do sustimento acrílico, por norma. Obviamente que temos depois também soluções de acabamento mineral, temos soluções de acabamento estanhado, também liso, para os sistemas e aí estas ferramentas poderão deixar de não ser aplicadas, mas depois, caso a caso, também podemos avaliar. Muito bem. Nuno, não sei, já queres acrescentar mais alguma coisinha? Não, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada a nós pela tua presença. Espero que tenha sido interessante e abordamos aqui temas muito interessantes e que nos evitem e que evitam muitos problemas. Muitos problemas, exatamente. Essencialmente a questão da fissuração, porque as pessoas hoje em dia querem um sistema etique-se ou gostam porque não fissura. Pois. E se fissurar, não é o objetivo. Portanto, todas estas dicas, obviamente que pode ter passado alguma coisa, mas não me parece, são importantes para que o sistema funcione na perfeição. Muito obrigada, Nuno, pela tua presença. Aí em casa, muito obrigada. Espero que tenha gostado tanto dos profissionais como dos clientes que nos tiveram a assistir. Continuem ainda esse lado, que é para também acompanhar os nossos dois dias de evento. Já sabe, pode consultar a agenda no nosso site lerroamerlan.pt, assistir-nos nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Muito obrigada e até já! Tchau! Tchau!